Aline Silva deixou a tradição do judô para investir na luta olímpica. A troca valeu a pena. Em 2014, Aline foi campeã mundial militar e vice-campeã mundial. E em 2015, foi bronze no Pan-Americano de Toronto. Agora, nos Jogos Rio 2016, Aline Silva faz sua estreia olímpica com grande chance de medalha. NBR. Somos todos Brasil. NBR. Somos todos Brasil.